Chico, tu viu a presepada que aconteceu nesse jogo de ABC e 13? Vi sim, João. O 13 começou a fazer firula, toque de letra. Aí o ABC roubou a bola no campo de defesa e foi-se embora. Jogada retada, mas a fuleiragem vem agora. Lançamento rasteiro, a zaga tira, bate na trave e olha isso, Chico. Ei, Laiá, pensa no tema entrosado, João. Treinador uma hora dessa fica doido com os infelizes. E o goleiro, coitado, mais envergonhado que andar com calção rasgado na bunda. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a galera e nos siga no Instagram.